No Tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo de notícia Lembrando que o canal agora vai ser focado em notícias de futebol Tudo for relacionado a jogador, sei lá, treinador Qualquer notícia relacionada a futebol Seja, sei lá cara, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo E não só notícias Vou estar trazendo muitas coisas sobre futebol E esse vídeo tá sendo um pouco improvisado Porque eu tô sem bateria na minha câmera principal Então eu tô gravando aqui com o celular Mas vamos trazer a notícia Então a notícia que saiu hoje é que a irmã de Neymar estaria grávida aí do Gabigol Mas ela nega e ele foge do assunto Então não é de hoje que a coluna Léo Dias está de olho em Gabigol e Rafaela Santos A irmã de Neymar Que reataram o namoro há pouco tempo O motivo? A informação é de que os dois estariam com um bebê a caminho E confirmada inclusive por amigos do jogador do Flamengo E também de Rafaela E como reza a prática do bom jornalismo A coluna foi atrás da assessoria da família do Neymar Que negou categoricamente que Rafaela esteja grávida A resposta é não Ela não está grávida Simples e direto Isso escreveu a assessora ao comentar sobre a confirmação de pessoas próximas ao ex-casal E ela ainda comentou que achava um absurdo a tal insinuação Já a assessoria de Gabigol preferiu fugir do assunto Não confirmou mas também não negou E de acordo com a assessoria do jogador Isso reflete a vida pessoal do Gabriel E se houvesse qualquer manifestação sobre relacionamentos do próprio atleta Se pronunciaria aí de forma espontânea E a gente respeita os temas familiares E procura se envolver o menos possível com fofocas e especulações Vale dizer que não é a primeira vez que a coluna recebe a informação de que Rafaela estaria grávida Entretanto agora o assessor do jogador não negou a informação Diferentemente do primeiro momento em que foi procurado Quando disse que ela não estaria esperando o bebê E que as fontes da coluna estariam bem furadas A assessoria da irmã no entanto Sustenta a versão da inexistência da gravidez desde o início Embora ela tenha o histórico de contradições Entre o que é informado ao ser questionada E o que de fato se comprova depois Rafael e Gabigol assumiram o namoro na festa de aniversário dele Realizada no final de agosto Com a organização da irmã do Neymar Mas a relação teria terminado menos de um mês depois E logo após o jogador seguir a cantora Anitta no Instagram E ela ter ido a uma festa na casa dele Os dois chegaram então a deixar de se seguir E apagaram fotos juntos nas redes sociais Há cerca de algumas semanas no entanto Rafael e Gabigol começaram a dar indícios de que teriam voltado E a confirmação foi feita pelo próprio jogador Ao publicar então uma foto no Instagram Durante o jantar em que foram flagrados juntos Mas então galera quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acham disso Se realmente Será que ela realmente está esperando o filho de Gabigol O craque aí do Flamengo Então deixem nos comentários aí a opinião de vocês sobre isso E caras Em breve traremos mais novidades E notícias sobre tudo Muita gente aí pode estar vindo aí De outro canal pra assistir Vai ter gente falando aí sobre o Flamengo e Grêmio Muita gente sabe que eu sou grêmista Mano Não tenho o que dizer Flamengo jogou muito Flamengo é superior Eu tenho Cara 99% de certeza que o Flamengo Vai vencer esse título da Libertadores Beleza? Então é isso aí gurizada Deixa o like no vídeo pra fortalecer Se inscreve no canal E sugira aí assuntos também que vocês querem Que te aborde aqui no canal Beleza? Falou, abraço Fui!